Oração pelos atletas Ó Pai, fazei com que mantenhamos viva a fé, e que conservemos a grata memória do vosso Filho Jesus na preparação para as competições. Senhor, fazei que sejamos companheiros de caminhada, que em cada treino realizado possamos procurar vossa companhia. Dá-nos coragem e iluminai todos os atletas que buscam realizar seus ideais. Cuidai, Senhor, dos atletas que dedicam sua vida. Dá saúde e paz a todos. Ensinai-nos a competir sem discórdias. Ajudai a todos os que se preparam para cumprir fielmente suas tarefas. Que o cansaço e o desânimo nunca tomem conta de nossa luta diária em busca da conquista, para que no final de cada competição, além de todas as buscas pela vitória, nunca haja vencidos, mas somente e sempre competidores fraternos dando-se as mãos. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.